Keep your dampened heart from me Scrub it clean from all Minha vida, meu amor, minha paixão Quero caminhar com você de mãos dadas Desbravando os mistérios e as maravilhas do mundo Quero aprender e crescer junto a você Todos os dias Quero compartilhar contigo os meus sonhos e os meus desejos Minhas alegrias e as minhas tristezas Quero compartilhar com você esta cartinha de amor que te escrevi Com um coração alegre, feliz Por estar apaixonado demais e por fazer parte da sua história Assim como você faz parte também da minha história de vida Quero estar ao seu lado em todas as etapas da vida Celebrar nossas conquistas e aprender com nossas experiências Construir um legado de amor e felicidade Que perdure por toda a eternidade Quero amar você Quero desejar você Pois você é única É fantasticamente linda e fabulosa Você é a mulher que eu sempre sonhei É o meu amor A minha paixão verdadeira E eu prometo cuidar de você Te proteger e te amar com todas as minhas forças Amor Em todos os momentos Quero estar com você juntos E enfrentarmos os desafios E as batalhas que a vida nos apresenta Quero estar ao seu lado, meu bem Te amando E por você sendo amado Quero seu carinho Seus beijos e seus abraços Quero que você faça de mim um caponé Me ame como ninguém nunca amou Se entregue de corpo, alma e coração Assim como me entrego a você Com toda a paixão do mundo Com todo o desejo de um homem Ansiando por seu amor Por seu carinho Por seu abraço, seu beijinho Por toda a eternidade Eu quero viver esse amor Com você, minha vida Pois nosso amor Ele é tão lindo Ele é tão perfeito E ele tem uma infinidade de sentimentos Que carrego em meu peito Nosso amor É uma obra-prima Único Ele é inesquecível Nossos corações sabem disso Nossos corações vivem Cheio de carinho E essa emoção e de sentimento Que nos envolve E nos leva Pra pertinho um do outro Transcedendo As fronteiras e as barreiras Do tempo e do espaço É como se estivéssemos vivendo Num universo paralelo Somos apenas você e eu Dois amantes destinados a viver Uma história de amor Única, linda e eterna Somos assim, meu bem E seremos até o fim De nossas vidas Apaixonados Até o final De nossos dias Quando o sol se pusere A noite envolver o mundo E seu manto de estrelas Estaremos juntos E saberemos Que nosso amor Foi verdadeiro Intenso e profundo Capaz de Nos transformar Em dois Amantes Assim incuráveis Porque, meu bem Somos feitos de amor E mesmo quando Nossos corpos Se tornarem pó E nossas almas Forem ao infinito Para os braços Do papai do céu Nosso amor Continuará vivo E vibrante E apaixonante Ecoando através Dos séculos E iluminando Os corações Daqueles que Assim como nós Ousarem sonhar Ousarem Viver E amar Como nós dois Nos amamos Esse nosso amor É assim É tão singelo Não é, minha amada? Você é o meu sol É a minha lua Meu começo E o meu fim A minha razão De ser E o meu propósito De vida É o meu juízo E a minha falta De juízo Também Ah, tenho que agradecer A você, meu bem Por cada momento Que vamos compartilhar Por cada carinho Que vamos trocar Por cada palavra Por cada palavra De amor Naquele último segundo Estarei eu Estarei eu amando De paixão Diante um ao outro Para viver contigo Para viver contigo Os sonhos e os desejos Do amor mais bonito do mundo E assim E assim Neste momento Apenas você e eu Dois amantes Destinados a viver Uma história de amor Linda Perfeita Perfeita E maravilhosamente incrível Pois é assim Que quero viver Ao seu lado Uma história Inesquecível Marcada por carícias Ousadas E beijos Apaixonados Marcada Pela intensidade Do nosso amor Verdadeiro Eu te amo Meu bem Por toda Minha vida Eu vou Amar você Um beijo Do seu Poeta Deste homem Apaixonado Demais E por isso Te fiz Esta Declaração De amor Confira Sua inscrição Em nosso canal Deixe Seu joinha E Declare Todo o amor Do mundo Nos comentários Eu amo Você Minha vida Um beijo Do seu Menininho Apaixonado Entendeu Ou Seu Me Seu 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 There's another day